Muito bem, minha gente, Pastor Adriano Tapiraí, São Paulo, Brasil, terça-feira, terça-feira, 4 de julho, 4 de julho de 2017, 4 de julho, além de ser o dia da independência dos Estados Unidos, também o dia do casamento do Pastor Abel com a irmã Maria Luísa, meu irmão Pastor Abel e minha cunhada Maria Luísa se casaram em 4 de julho de 1970, creio aniversário, parabéns Pastor Abel, parabéns irmã Maria Luísa e filhos, filhas, gêmeos e netos, muito bem, e hoje nós lemos sobre a vinda do Espírito Santo, né, começamos o nosso ministério, recomeçamos depois das nossas férias por Minas Gerais e pela Bahia, nós retornamos a Tapiraí e recomeçamos o nosso ministério Bíblia na rua, em piedade, ontem à tarde, na Praça da Rodoviária e aqui em Tapiraí, hoje pela manhã, um dia frio mais ensolarado, tanto é que as lentes dos meus óculos já ficaram escuras e já estão clareando agora. Muito bem, vamos ler então Atos capítulo 2, acontecimento muito importante na vida da igreja, o primeiro acontecimento é o nascimento de Jesus Cristo, segundo a sua morte e a sua salteceram a vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando forte e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas, com chamas, se espalharam como línguas de fogo e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Vamos ver então. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando viram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava, eles comentavam, esses discípulos de Jesus que estão falando essa língua são galileus. E como é que nós, que somos de tantas outras nações, diversas nações, podemos ouvir cada um em nossa própria língua e falar das nações. Diversas nações estavam ali representadas, pessoas de diversas línguas estavam ouvindo e entendendo como se os discípulos estivessem falando na sua própria língua. E eles perguntaram. Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo, esse pessoal está bêbado. Ah, esse povo que julga tudo, né? Alguns queriam entender o que quer isso dizer. Levantavam questões, mas outros já tinham veredito, como muitos que nós vemos hoje nos nossos grupos de debates, na internet, gente que já tem a resposta pronta. Sabe de tudo. Se coloca no lugar de Deus e vai julgando todo mundo. Então, esses aqui, alguns diziam, né? Enquanto uns perguntavam, queriam entender, não estavam entendendo, outros estavam entendendo tudo. Estão bêbados. Esses estão bêbados, estão bêbados, por isso estão falando essas línguas. Mas Pedro, vamos ver o que Pedro disse. Então, Pedro se levantou junto com os outros onze apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão, meus irmãos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutam o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando. Hoje são apenas nove horas da manhã. São apenas nove horas da manhã. Não dá tempo ainda de embebedar. São nove horas da manhã. Mas o que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. Então, Pedro agora vai dizer o que foi que o profeta Joel disse. Porque o que está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima do céu farei com que apareçam coisas espantosas. E embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue. Antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Estes dias. A vinda do Espírito Santo inaugurou. Estes dias em que todos que pedirem ajuda de Deus serão salvos. Então, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Estes são os dias que nós estamos vivendo. Os dias do Espírito Santo. Os dias do derramamento do Espírito Santo. Onde os jovens terão visões. Os idosos sonharão sonhos. E os servos e as servas, as pessoas mais simples do povo de Deus. Essas pessoas profetizarão. Falarão em nome de Deus. Que maravilha! Os jovens terão visões. Os idosos sonharão sonhos. Os servos e as servas também receberão o Espírito Santo. E profetizarão. Que maravilha! Vamos andar nesse caminho que diz a Bíblia. E Paulo recomenda. Encham-se do Espírito Santo. Espírito Santo já veio. Vem no dia de Pentecostes. Está aí. Até a volta de Jesus. A nossa disposição. Está em nós. Só nós buscarmos. Só nós pedimos. Clamamos. E darmos lugar ao Espírito Santo. Para que Ele possa encher o nosso coração. Como está escrito também em Efésios 5, 18. Enchei-vos do Espírito. Ou encham do Espírito. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Assim diz o Senhor. Parabéns, Pastor Abel. Parabéns, Irmã Maria Luíza. Deus abençoe vocês neste dia do aniversário de casamento. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém.